Bem-vindo ao Diálogo Aberto de hoje e no programa nós vamos falar sobre desastres ambientais. Tsunamis e furacões são impactos de causas naturais que não foram resultados da ação do homem. Contudo, a atividade de mineração, petrolíferas, pecuária e entre tantas outras, são ocasionadas pelo homem e têm resultados bastante catastróficos. No Diálogo Aberto de hoje, vamos conversar sobre os danos dos desastres ambientais, principalmente no estado do Pará. E para discutir este assunto, aqui no estúdio, eu recebo a pesquisadora da Universidade Federal do Pará, Simone Pereira. E para participar do programa de hoje, você pode enviar perguntas para o Diálogo Aberto pelo nosso WhatsApp, o número é 988023444. Professora, obrigado por ter vindo ao Diálogo Aberto. E o assunto é muito interessante, haja visto que nós temos uma situação bastante emblemática aqui na região, que são esses desastres ambientais. Eu queria que a senhora começasse falando sobre por que a Amazônia é alvo desses grandes projetos. A Amazônia, pela sua característica, ela oferece aos grandes empreendedores uma vasta gama de facilidades. Aqui na Amazônia, você tem o minério, que é abundante, vários deles, o cobre, o ferro, a bauxita. Então, você não precisa ir muito longe para poder extrair esses minérios. Você ter uma produção industrial próxima à fonte desses minérios é muito interessante. No caso aqui de Barcarena, você traz a bauxita via mineroduto, de Parauapebas, e também vem através de navios de pôr trombetas, lá próximo ao Oriximiná, sem sair do estado do Pará. Em Carajás, você tem o ferro, você tem o cobre, todos extraídos, mas ainda precisa dessas indústrias de transformação. Em Vila do Conde, nós temos outra vantagem, a proximidade do oceano. Então, você tem a entrada de navios, num porto de grande calado, onde você pode escoar essa produção industrial. E, além de tudo, nós temos grandes rios que também facilitam a questão do lançamento de efluentes, que eu costumo dizer, é o tratamento mais barato, que é o RMP, ou seja, o tratamento do rio mais próximo. Isso facilita e muito a vida das indústrias, que não requer grandes tratamentos, eles simplesmente jogam as coisas nos rios e esperam que esses grandes volumes de rios acabem por diluir essa contaminação que acaba sendo lançada pela produção industrial aqui. Então, a Amazônia, ela oferece grandes vantagens para esses empreendedores e é um destino razoavelmente certo para outros empreendimentos, outros grandes projetos. Professor, o que eu posso caracterizar como um desastre ambiental? Desastre ambiental é tudo aquilo que, de alguma maneira, altera o meio ambiente ou a vida das pessoas que moram próximas ali àquela situação ocorrida. Ele não é previsto, não se pode caracterizar um desastre como algo que, olha, ocorreu em 100 anos. Ele pode ser previsto, portanto, é necessário planos de contingência, como se você tivesse um edifício, mas que você não quer que ele pegue fogo, mas você tem um desastre que pode acontecer. Então, você faz planos, treina aqueles moradores para que, se aquele desastre aconteça, as pessoas já estejam ali treinadas para isso. Mas é uma coisa que pode acontecer ou não, né? Então, o desastre, se vier a acontecer, ele altera a vida das pessoas, ele altera o meio ambiente e, de alguma maneira, ele causa esse tipo de transtorno. Professora, para esses projetos chegarem a serem construídos ou serem utilizados, precisa de várias etapas de legalidades, né? Qual seriam essas legalidades que um projeto deveria conter para abranger toda uma necessidade daquela população em volta? Eu costumo dizer que a lei ambiental no Brasil, ela evoluiu bastante nesses últimos 30 anos. Na década de 80, não se exigia muita coisa das indústrias. O Estado dava todo e qualquer incentivo, como energia barata ou simplesmente energia de graça para as indústrias, isenção fiscal e outros tipos de benefícios, terras, localidades que notadamente são da União que acabam passando para essas indústrias. Então, toda essa gama de benefícios acabou por trazer essas indústrias para o Estado. Depois que essas indústrias vieram, na década de 80, a lei começou a evoluir. Já na década de 90, a coisa já evolui para a exigência de alguns estudos. Por exemplo, o EIA-RIMA, que é o Estudo de Impacto Ambiental e o Relatório de Impacto Ambiental. A Albrais, lá em Barca Arena, ela se instalou como Albrais Alunorte, ou seja, os dois empreendimentos num EIA-RIMA único, onde era previsto a construção de bacias, etc., na década de 80. Mas veja, a Alunorte só foi se implantar na década de 90, em 96, juntamente com a Imeris RCC, Rio Capim-Caulim. Então, essas duas indústrias, a Imeris, ela sequer tem EIA-RIMA. Não foi exigido. Já em 2000, já no século XXI, é impossível pensar que uma indústria possa se instalar aqui no Estado do Pará sem esses documentos, o EIA e o RIMA. Além do EIA-RIMA, além de apresentar o EIA-RIMA, tem uma série de exigências, como, por exemplo, audiências públicas. Hoje, as populações locais, elas precisam ser ouvidas. Isso é exigência primordial para que aquele empreendimento possa ser instalado. Recentemente, houve uma tentativa de implantação de uma termoelétrica em Barca Arena e a população disse que não queria. Foram para a audiência, fizeram protesto e essa termoelétrica não foi implantada. Disseram que não ia ter a expansão da fábrica porque precisavam de mais energia, mas é uma coisa meio difícil de acreditar, porque nós temos Tucuruí e Belo Monte agora, e é difícil acreditar que aqui no Estado do Pará nós não temos energia suficiente para dar para uma fábrica. Então, a termoelétrica, de fato, era um empreendimento que a população não queria e eles barraram esse empreendimento. Então, há uma série de licenças que são dadas, licença de instalação, depois a licença de operação, que é a licença final, e essa licença só pode ser dada se o empreendimento cumprir todas as exigências do órgão de controle. Então, todo esse processo dura um certo tempo. Às vezes, as pessoas criam certas dificuldades porque não vê muita vantagem naqueles empreendimentos. O que se tem visto são grandes impactos socioambientais nesses locais onde esses empreendimentos se instalam. Enfim, é todo um processo que deve ser cumprido pelo empreendimento aqui no Estado do Pará. Professora, quais seriam os principais impactos ambientais diante dessas comunidades tradicionais que vivem algo em torno, normalmente, desses grandes projetos? Veja, a questão da implantação da UBRAI na década de 80, já era previsto a implantação num polo industrial ali, em Barca Arena. No entanto, não houve um estudo, e até hoje esse polo não foi implantado, não foi licenciado, porque as coisas foram sendo feitas todas sem a revelia da população. As pessoas, populações tradicionais, indígenas e quilombolas que vivem lá, tradicionalmente são donas daquelas áreas ali, foram simplesmente expulsas ou simplesmente ficam lá resistindo, a maioria delas com problemas de saúde sérios, né? E estão numa zona de risco, porque uma área industrial não deve ser confundida com uma área urbana, onde vivem pessoas. A área industrial, por mais que se queira, por mais que se tenha cuidado, exigem um certo cuidado por parte das pessoas que moram próximas, porque, de qualquer forma, existem esses impactos. Que impactos são esses? É fluentes tóxicos que são jogados na água do rio, que acabam recarregando a água subterrânea, que acabam contaminando essa água subterrânea, e as pessoas, a maioria delas, consomem água de poços, né? Impactos quanto às emissões atmosféricas, porque esses processos, notadamente, usam aquecimento, de alguma maneira queimam combustível. Esses combustíveis são combustíveis fósseis, como o petcoque, e esse petcoque, ao ser queimado, ele libera para o ambiente metásticos tóxicos, como o cádmio, como o chumbo, e os resíduos ou rejeitos que são depositados sobre o solo, que acabam trazendo também uma série de problemas às pessoas que moram ali, ao redor do empreendimento. Só para você ter uma ideia, na época do verão, agora o problema é o efluente, que acaba transbordando, como esse último caso que aconteceu lá em Barca Arena. Mas, na época do verão, todo esse material que está depositado ali nas bacias, eles acabam virando particulado. O vento bate naquele material e causa uma nuvem em suspensão, no ar, onde as pessoas respiram aquele particulado com soda cáustica, no caso da Lunorte, e com ácido sulfúrico, no caso da Imeris. Então, é uma situação bem terrível para aquela população ali. Muitas pessoas reclamam de problemas de pele, problemas de pulmão. Então, esses impactos são diretos no meio ambiente, na água, no solo, no ar, e também nas pessoas, quando você tem a questão das doenças, por ingestão de alimentos contaminados, a água contaminada, o solo contaminado é onde você planta o teu açaí, a tua verdura, e acaba consumindo esse material também contaminado. Os peixes que vivem nesses rios com os poluentes, acabam se contaminando. Então, há toda uma contaminação completa da cadeia alimentar, e as pessoas acabam, no topo da cadeia, contaminadas pela ingestão de água contaminada, alimentos contaminados, e respirando o ar contaminado. É uma conta muito simples essa. Professora, existem muitas falas que dizem que, muitas vezes, esses grandes projetos, na hora em que eles estão produzindo, eu vou falar das hidrelétricas e energia, a produção é insuficiente para o desenvolvimento de um grande projeto e para os impactos causados. O custo-benefício, por exemplo, de um projeto como a Belo Monte, que dizem que não produz o suficiente, o que deveria produzir, e o impacto foi muito maior, ou seja, os prejuízos causados por um projeto como esse, seria muito maior do que a produção de energia. Como é que a senhora vê isso? O Brasil tem esse déficit energético, e se ele quiser evoluir, ele vai ter que dar um jeito de conseguir mais energia. não necessariamente de hidrelétricas. Nós temos outros meios, no Nordeste já é comum, você vê usinas eólicas, embora não seja uma solução tão efetiva quanto as hidrelétricas, mas você tem algumas alternativas, como energia solar, energia eólica e outros tipos de energia. A Amazônia tem uma vocação de hidrelétricas por ter grandes rios. Então, nós não temos como sair dessa vocação e partir, por exemplo, para a energia solar. Então, a questão das hidrelétricas aqui, esse custo-benefício, eu creio que não seja bom quando chega nesse ponto de Belo Monte, por exemplo, onde você tem uma usina que só produz aquilo que foi previsto em alguns meses do ano, em outros meses ela não produz aquilo que se esperava dela. O custo ambiental de Belo Monte é muito alto. Você imagina quanto de impactos ali naquela área você teve. Eu conheço Altamira, acompanhei o projeto desde antes, nosso grupo de pesquisa fez estudos ali da área da Volta Grande, antes mesmo da implantação do projeto. E nós sabemos o quanto esse projeto trouxe de mudanças naquele ecossistema ali da Volta Grande. Então, perda de biodiversidade, mudança socioeconômica daquela população que vivia ali da pesca. Muitos pescadores agora não têm mais onde pescar. A contrapartida, que é a grande reclamação da população, não foi atendida, então se prometeu muita coisa. E no final das contas, essas promessas foram em vão, não estão lá sendo cumpridas. E enfim, você tem um grande projeto, as pessoas mudaram completamente a sua vida. Hoje, Altamira, o índice de violência lá é o maior do país. Então, as pessoas perderam sua tranquilidade. A droga lá entrou muito forte em Altamira. O impacto social é muito grande. O impacto social é muito grande. e outros impactos que você nem consegue medir. Você não consegue, porque as pessoas perderam a sua tranquilidade. As pessoas não ficam mais nas portas das suas casas. Dá certa hora, você não consegue mais sair de casa com medo. É uma mudança de hábito também. Ali, a orla de Altamira, onde era o encontro da cidade, você quase não vê mais ninguém descendo ali para poder se encontrar, para poder tomar um chope na beira do rio. Não se faz mais isso. Então, esse tipo de impacto, que não é perceptível, mas ele está lá, mudando a vida dessas pessoas. Isso, eu acho que não vale a pena, sabe? É um impacto muito forte em uma população que não estava preparada para isso. Aconteceu em Tucuruí e aconteceu também em Altamira, infelizmente. A senhora tem pesquisa nessa área. Eu queria que a senhora falasse sobre a sua pesquisa. O que é que lhe levou a pesquisar? Por quê? Quais foram os resultados? Os parâmetros que lhe levaram a chegar a determinadas conclusões? O Laboratório de Química Analítica Ambiental da UFPA, que é o laboratório que eu coordeno, ele é um laboratório que desenvolve metodologias analíticas. Então, nós temos condições e equipe técnica para poder desenvolver metodologias analíticas para resolver alguns problemas nessas questões ligadas à análise química e também voltada para o meio ambiente. Nosso parque analítico conta com equipamentos de última geração, como um espectrômetro de emissão ótica com plasma indutivamente acoplado, que analisa até 72 elementos simultaneamente. Hoje, ele está otimizado para 26 elementos químicos simultâneos. E nós fazemos a pesquisa de metais e elementos tóxicos em diversas matrizes, inclusive em cabelo humano, vendo a condição de saúde e também de contaminação por esses metais em seres humanos. Basicamente, o laboratório faz pesquisa dos parâmetros fisico-químicos e também dos metais, dos elementos químicos, associado à questão da qualidade da água, da qualidade do solo, da qualidade do sedimento e da qualidade das plantas, desses ecossistemas. Mas a gente não trabalha com a parte atmosférica. Mas essa parte da qualidade da água, sim. Então, nós já analisamos a qualidade da água de diversos rios amazônicos. Nós temos desde a fora do Rio Amazonas, até o Rio Tocantins, Tapajós, aqui próximo, Rio Pará, aqui a Baía do Guajará, Rio Guamá. Então, são estudos que a universidade faz e que subsidia mestrados, doutorados do programa de pós-graduação em Química, do qual eu sou credenciada, eu faço parte, e também do Prof. Ciambi, que é um outro pós-graduação que eu faço parte, que é voltado para a área de ensino de ciências, formando professores e outros profissionais que atuam nessa área do ensino, educação ambiental e outros tipos de estudos. É isso que o laboratório faz. E quais foram os objetos da sua pesquisa? Você fez as pesquisas e quais foram os resultados dela? Olha, nós temos para mais, ao longo de 30 anos, nós temos para mais de 100 pesquisas desenvolvidas, mas principalmente aqui na área de Barca Arena, nos últimos 11 anos, nós viemos atuando junto com os órgãos públicos. Eu creio que o Lacoanã é o único laboratório da universidade que presta serviço nesse sentido, que nós não cobramos por esse serviço, para os órgãos públicos, principalmente o Ministério Público Estadual e Federal. O Ministério Público Federal, ultimamente, a partir do último vazamento que teve em 2009, da Hidro, a Luno Norte, que ainda não era Hidro, em 2009, era da Vale, pediu ao laboratório que fizesse a avaliação da qualidade da água de consumo da população lá de Barca Arena. Nós fizemos análise em 26 localidades do município e dessas 26 localidades, 24 estavam com o índice de chumbo acima do permitido pela 1914 e de 2011, que é uma portaria do Ministério da Saúde. Então, é uma situação bem grave, porque o chumbo é um elemento cancerígeno, provoca uma série de problemas de saúde nas pessoas e o Ministério Público Federal também solicitou o estudo da população, dos metais na população, no cabelo da população, porque nós não fazemos análise de sangue, só cabelo. E agora nós vamos passar esse relatório, provavelmente agora no início de abril, onde já foi identificado, já passei alguns resultados em audiências e reuniões públicas, mostrando que há contaminação por chumbo, principalmente nas pessoas ali daquela região. Nós fizemos esse estudo em 14 localidades ali próximos ao Distrito Industrial. Então, de 26, 24 estão contaminadas por chumbo. Inclusive, Vila dos Cabanos, Vila do Conde, a cidade de Barca Arena, porque nós tiramos amostras da estação, que eles chamam de tratamento e eu chamo de bombeamento, porque, na verdade, não há tratamento dessa água, é água subterrânea, e também Distrito Industrial, onde você tem ali, e o pioneiro, que são estações de bombeamento que jogam essa água, que mandam essa água para as casas ali do município. São mais de 80 mil pessoas residindo em Barca Arena e nós fomos direto lá na estação de bombeamento e tiramos essas amostras onde foi apontado essa contaminação por chumbo. Então, essas pesquisas que a senhora realiza lá na UFPA, elas servem de base legal para possíveis indícios de correções, enfim, de aprimoramentos ou até de multas em relação a essas empresas? Sim, começou pela Delegacia de Meio Ambiente lá em 2007, quando teve o rompimento da barragem da Imeris. As pessoas, quando eu falo em rompimento de barragem aqui no estado do Pará, não, isso nunca vai acontecer. Na verdade, já aconteceu, antes de Mariana, inclusive. Nós tivemos uma bacia, a bacia 3 da Imeris, RCC, ela rompeu e os rios daquela região ficaram brancos. De quê? De resíduos, de caulim, que eu chamo rejeitos, com ácido sulfúrico. Então, você lança isso no rio e espera o quê? Que fique igual? Não. E houve, desde essa época, a DEMA, ela gerou até hoje 12 processos com esses relatórios, né? Baseado, alguns foram gerados no próprio Lacoanã e outros através de outros institutos, como Evandro Chagas e o CPC Renato Chaves. Então, esses laudos, esses relatórios, subsidiam as ações. Então, essas ações são feitas, são instruídas pelo delegado responsável e aí você tem isso enviado para a justiça. O problema é que nós não vemos isso seguir adiante na própria justiça. Não é uma consolidação desse processo. Quando a gente pergunta, mas em que pé está tal processo? Ninguém sabe. Ninguém sabe informar, ninguém sabe em que gaveta está. Enfim, eles dormitam aí de 2007 para cá tem quantos anos, né? 11 anos. Então, a gente pensa que a justiça é lenta, mas em relação aos desastres ambientais, principalmente esses de Barca Arena, de fato, ela é muito, muito lenta. Nós não vemos nenhuma conclusão ou pelo menos nenhuma dessas empresas ser condenada, pelo menos, a limpar o rio. Porque tudo que é despejado no rio, lá está. Existe a possibilidade dessa limpeza no rio? Sim, claro, mas... É muito caro limpar o rio? Sim, tudo. Tudo que se refere ao meio ambiente, tecnologia de tratamento, tecnologia de imobilização, de rejeitos tóxicos, tudo isso custa caro e muito caro. E as indústrias não estão dispostas a tirar dos seus lucros a um capital para poder remediar aqueles desastres que nós vemos ali acontecer. Não só aqui em Barca Arena, como em outros lugares, você vê o que está acontecendo em Mariana, né? Isso parece uma legislação mais efetiva ou mais intensa? Ou existe uma legislação? Não, eu acho que nós temos uma legislação muito boa. A legislação do Brasil é muito boa. O que falta, como sempre, é fazer cumprir. Não adianta você fazer uma legislação excelente se não há cumprimento dessa lei. Agilidade na justiça, que eu acho que demora demais. As pessoas que foram atingidas por esses desastres, elas têm um imediatismo. Como, por exemplo, como é que eu vou beber água agora se o meu poço está contaminado? Eu vou dizer, chegar lá com essa pessoa e dizer, não beba dessa água, porque o seu poço está com chumbo. E ela vai me perguntar, doutora, mas eu vou beber o quê? Não há. Se eu disser para ela, beba água da chuva, eu vou estar mentindo, porque a chuva, ela carrega também nela elementos tóxicos e eu não aconselharia ali no polo industrial, ali naquela zona industrial, ninguém beber água de chuva. Água do rio, bom, a água do rio está menos poluída até do que a água subterrânea. Os níveis de metais no rio são menores do que na água subterrânea. É possível tratar a água do rio, como nós tratamos aqui em Belém, né? A água que nós tratamos aqui vem do rio Guamá. É possível construir uma estação de tratamento e parar de usar água de poço lá em Barcarena, porque já está mais do que provado, esse estudo provou isso, que a água está com contaminação. E não é só ali naquela região, e isso atinge as ilhas, porque nós fizemos, dentre essas 26 localidades, nós fizemos também Trambióca, Rapiranga, Ilha das Onças, né? Então, aquelas ilhas ali próximas, que fazem parte do município de Barcarena, também foram avaliadas. E só duas, duas comunidades, que é o rio Aicarau e Flecheiras, é que não estão contaminadas por chumbo, mas estão contaminadas por outros metais, como o cádmio e outros elementos. Então, infelizmente, a situação ali é muito preocupante, as pessoas têm adoecido muito, é necessário, agora, a partir desse estudo, da questão do cabelo, dos metais em cabelo, que se avance nessas pesquisas, que se faça análise de sangue dessas pessoas, e que, principalmente, ao constatar a contaminação, que se dê uma solução para tratamento de saúde dessas pessoas, porque não é possível essas pessoas continuarem ali naquela situação. Além do que, você não pode fazer tratamento para a saúde e continuar a tomar água contaminada, porque é enxugar gelo, né? Falando a linguagem bem popular, não adianta nada, né? Você tem que dar água de qualidade, você tem que tratar água, tem que haver uma solução ali. Uma qual é uma dignidade para as pessoas. Sim. Professora, nós já estamos no encerramento desse primeiro bloco, e, se analisar a dimensão do estado do Pará e a dimensão da Amazônia, a universidade tem profissionais, quantidade de profissionais suficiente para abarcar a quantidade de trabalho que existe? Veja, todo semestre, e, assim, praticamente todo ano, nós formamos recursos humanos entre mestres e doutores para poder trabalhar, né? O que se precisa é investimento também na contratação desses profissionais. Existe uma demanda reprimida muito grande na universidade, né? Para poder contratar novos professores, novos pesquisadores, e também de tais, né? Financiamento das próprias empresas que são interessadas e conscientes para que a universidade os ajude nessa lida de encontrar soluções para aqueles problemas ambientais tão graves ali na região de Barca Arena e em outras regiões. Nós temos condição, sim, de arcar com essa missão. Tá certo, professora. Muito obrigado pelas suas informações. Eu acho que foi muito esclarecedor, principalmente quando se trata de desastres ambientais, é o que a gente vê constantemente aqui na região. Muito obrigado. Sim, obrigado pelo convite. Obrigado, professora. Eu conversei com a pesquisadora da Universidade Federal do Pará, Simone Pereira, sobre desastres ambientais. Obrigado.